Lá no item 6, ou capítulo 6, a revelação podal, mostrar os pontos dos pés, a questão da inspeção, o que os pés nos mostram, os tipos de pés, o pé normal, o pé chato, o pé cavo, o pé varo, o pé valgo, nossa Roberto, o que é isso? Calma, lá na frente você vai aprender, são informações importantes, mas eu procuro não adentrar muito nessa questão da anatomia, nossa, mas não é importante a anatomia no curso de reflexologia? É importante, mas eu acredito que seja mais importante vocês procurarem aprender rápido a questão do como massagear o pé, trazer para a parte prática, como massagear o pé e aliviar as dores que estão incomodando você ou seu cliente, então eu deixo aqui na apostila alguns caminhos para você buscar mais informação, lembra na aula anterior, que eu peço para vocês, busque informações fora do curso, o curso legal é legal, mas busque informação também fora, Roberto sabe alguma coisa? Roberto sabe alguma coisa? Sabe bastante coisa, porém eu estou sempre estudando.